Boa tarde, Chico. Meu nome é Matheus, sou de Pará-Iba-de-Sul, Estado do Rio de Janeiro, né, minha cidade fica aí em cima de Petrópolis. Eu estava vendo o seu vídeo sobre a Bajaj Dominar 400, você explicando que ela não é uma moto trail e nem crossover, né, porque ela não tem em curso de suspensão, né, para ser uma moto crossover, né. Eu estava vendo uns vídeos, né, e estava vendo algumas fotos, o pessoal lá na Índia, que eles estavam colocando as carenagens e estavam aumentando o custo de suspensão, né, trocando a suspensão dela para ela virar uma moto meio que trail, né. Você acha que seria viável a Bajaj trazer alguma moto, né, alguma versão da Dominar 400 dessa forma aqui para o Brasil, visto que as motos trails, né, e até crossover são muito populares aqui no Brasil. Aqui, fica com Deus, tá? Boa tarde. Um beijo, eu vou mostrar aqui as motos... Vou, inclusive, te mandar algumas fotos que eu achei aqui na internet, tá, dessas motos, né, com a versão da Dominar 400 com carenagem e com a suspensão que parece que é maior. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ele me mandou algumas fotos, eu achei... Eu vou dar a minha opinião para vocês, muito obrigado, viu, Matheus. Vamos lá, eu ainda estou me acostumando com essa imagem, mas vamos lá, vamos olhar juntos essa imagem aqui. Lembrando que isso aqui são simulações, tá, são imagens que os indianos fizeram, isso aqui não é uma moto real, ou a galera fez lá na Índia, né, pode ser até moto real e a galera simplesmente fez as carenagens. Eu já vi alguns vídeos na Índia da galera fazendo carenagem mesmo para algumas motos, né, para Duke, para Duke, né, para algumas motos, eles fabricam os moldes e depois levam para o lugar para fazer a injeção de plástico. Os indianos fazem isso, é bem legal, cara, tem uns vídeos no YouTube, no Instagram, mostrando o trabalho dos indianos em relação à criação de carenagens, é bem legal isso. Olha, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não gostei, porque, poxa, se a CB500X, que é uma moto tão boa assim, que eu gosto tanto e me atende, eu aprovo e recomendo para vocês, por que não eu não fazê-lo com a Dominar 400, seguindo este perfil que você me mostrou. Confesso que eu fico um pouco ressabiado com este design, mas não me desagrada por completo. Eu gostei, tá, ainda tenho que me acostumar um pouquinho, mas se, Matheus e ao público que está assistindo, se eles aumentarem o custo de suspensão, realmente aumentar o custo de suspensão, eu gosto, tá, desse visual, mas se você olhar, não é uma trail, é uma crossover. Mas, cara, continua sendo a Dominar, cara, então tem que aumentar mais o custo de suspensão o máximo possível para ela poder ter aí um perfil um pouco melhor, tipo uma CB500X, que tem um custo um pouco maior de suspensão em relação à CB500F. Mas, cara, eu gostaria de um projeto novo, sabe? Não estou dizendo que eu não gostei desse projeto, achei legal, mas eu confesso que eu gostaria de ver algo novo. E não... Galera, isso é uma Dominar 400 com uma carenagem diferente, então, particularmente, isso não me agradaria muito. Não que eu fosse contra, dizer, não, não vale a pena. Claro que vale a pena, legal, aumentou o custo de suspensão. Gente, a gente está aqui especulando, tá? Isso aqui não são imagens reais, isso aqui é um design, tá, a galera criou. E essa foto aqui pode ser uma carenagem, não sei se é uma montagem, como pode ser uma carenagem feita lá pelos indianos, como eu falei para vocês, tem criador de conteúdo lá na Índia que faz os moldes, eles fazem argila, depois eles levam para um outro processo, para depois levar o molde para a injeção plástica, para fazer o molde... Eles fazem no CAD, tá? Primeiro eles fazem... O processo é o seguinte, eles fazem argila, depois de feito argila e moldado, né, eles fazem todo o molde, tanto das aletas laterais, tanto do bico e qualquer outra parte de carenagem, eles fazem primeiro o modelo em argila, depois eles colocam sensores para que esse modelo em argila seja escaneado em 3D, tá? Em três dimensões. Então o computador, através de uma câmera e através de um software, ele vai pegar os pontinhos, eles colocam sensores, pontinhos de sensores em cada pontinho da... em pontos específicos dessa carenagem em argila, tá? Então depois disso a moto é fotografada, vamos dizer, escaneada por uma câmera, que vai ler estes sensores e vai fazer um desenho 3D. Então você não precisa fazer nada além de... Que é o mesmo processo dos carros, tá galera? O mesmo processo aí de quando se produz uma moto mesmo, um desenho de um carro, um facelift, é isso, esse é o processo, você faz na argila mesmo, que é chamado clay, né? É uma modelagem em argila. Então você vai lá, faz a modelagem, lá todo mundo faz lá com os detalhezinhos e tudo mais, as entradas de ar, tudo certinho, dá para fazer tudo isso em argila. Depois você coloca os sensores, a câmera escaneia, leva isso para o CAD, né, para o 3D, e o 3D vai e leva para uma máquina de injeção de plástico e faz as partes, as peças. Então não é uma coisa do outro mundo. Hoje dá para fazer, qualquer um pode fazer isso, tá? Qualquer um que tenha expertise, o conhecimento dá para fazer, não é absurdamente caro. Mas quando se fala em indústria, e a gente fala em larga escala, aí sim é caro, tá? Então eu particularmente, eu queria um projeto novo. Eu queria uma mototrail mesmo, de verdade. Mas, pensem comigo em algumas questões. Primeiro, se a Bajaj, pensem comigo, tá? Se a Bajaj Brasil fizer literalmente uma mototrail, ela poderá competir com a Triumph, que provavelmente vai lançar uma Tiger 400 com o motor da Speed 400 e da Scrambler 400X. Então, não sei qual a relação contratual, comercial da Bajaj com a Triumph, que a Triumph pode não querer nenhum tipo que a... É sério, tá, gente? Eu estou especulando, tudo isso aqui é especulação, mas isso ocorre no mercado. Para que não haja concorrência entre uma marca que fabrica motos para uma outra. Então pode ser que a própria Bajaj, ela não queira lançar uma moto que possa concorrer com a Triumph, porque ela já fabrica essa moto para a Triumph. Eu estou deduzindo aqui como a Bajaj pode sim lançar uma mototrail na pegada da Triumph Tiger, e mais barata do que uma Triumph Tiger, que não tenha os mesmos itens de uma Triumph Tiger. Porque, afinal de contas, se vocês pensarem, a Scrambler 400X e a Speed 400X tem um motor fabricado pela Bajaj, não é o mesmo motor da Dominar, mas só que as motos, elas têm uma tecnologia muito parecida, muito próxima, mas só que os itens embarcados na linha Triumph, Scrambler e a Speed, a eletrônica, os itens de segurança, controle de tração, tudo que está embarcado e o acabamento das motos é muito superior à Bajaj, que tem uma proposta de motos mais populares. Então, eu acredito que talvez não possa chocar, ter choque de interesse. A Bajaj pode sim lançar uma mototrail puro sangue. Galera, eu não estou falando de crossover, eu estou falando como essa aqui, que é uma adaptação, é colocar alguns itens para ficar com cara de, sabe, de moto aventureira. Eu estou falando de verdade, uma trail, e é isso que eu desejo. Eu olho para essa moto e falo, pô, ok, mas nada mais é do que uma Dominar 400, para enganar a besta, entendeu? Eu queria um projeto novo, uma moto alta, uma mototrail de verdade, para brigar com o XRE300 Saara, para brigar com o Lander, para quebrar o pau com a Royal, para brigar, galera, para a gente poder ter moto barata trail, imagine que escândalo positivo isso ia ser. E aí sim, a Triumph lançaria uma Tiger 400, e essa moto provavelmente vai rolar, tem tudo para dar certo, e aí a Triumph ela coloca valor agregado, coloca controle de tração, coloca os itens legais que a Triumph coloca, e vai cobrar caro por isso. Mas no caso da Bajad não, ela traria uma trail mesmo, galera, eu estou falando trail, e já nos moldes atuais, do perfil de moto trail que está sendo vendido hoje no ocidente, que é moto com cara de aventureira, moto com bolha, moto mais alta, na frente, aquela frente de moto de rali, e eu acho que a Bajad tem tudo para fazer uma moto dessa, para atender ao mercado ocidental. Lembrem-se que essas motos, esse tipo de moto não atende muito o mercado oriental, porque a galera tem uma estatura mais baixa, e é por isso que vocês não veem tantas motos trail no oriente. E não estou dizendo que esse é o fator definitivo, porque a galera tem uma estatura menor, não, não é o fator, mas é um dos fatores que vocês não veem tantas motos trail, sendo vendidas no oriente, porque a galera tem uma estatura menor. Então, as motos trail, elas atendem, claro que atendem também o público oriental, tá gente? Não estou generalizando. Mas atendem muito mais os ocidentais, tem um mercado muito grande, não só nos Estados Unidos, como na Europa, tem um mercado muito bom, aqui na América do Sul tem um mercado muito bom, a África, então nós temos um mercado muito interessante para motos trail. Então, eu particularmente, eu preferiria, uma palavra estranha, eu prefiro uma moto trail, eu prefiro uma moto trail, e não uma Dominar 400 requentada. Ficou bonito, eu gostei, achei legal, eu teria, mas poxa, eu acho que para mudar mesmo, seria legal a Triumph, não, a Abadjad, trazer uma trail de verdade, para brigar com as trails puro sangue, e não uma moto trail de mentirinha. Legenda Adriana Zanotto